Mais um vídeo da Família Gamer 2000 Aqui quem fala é o The Rock Vamos iniciar agora A nona sessão de Solar Soleste Eu sempre me engano no nome desse jogo Vamos ver Aqui vai ativar, ativou Vamos pegar esses negócios Pega Ela tá cheia Ele ainda não tá cheio Então pega isso aqui Agora tá cheio Eu não tô cheio, vou pegar o dinheiro E as flechinhas Não tá livrão Não pega tudo Lá em cima também já peguei Pronto Vamos ir pra aqui Ativar aqui Minhas coisas não estão ficando salvas Mas Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Não esqueça de comentar Compartilhar Se nós sobrevivemos isso Eu posso apenas beber Eu mesmo à morte O cara falou que vai encher o caneco Se tu sair em vivo daí Não há caminho O que é isso aqui? Será que é uma pancada? Eu bato aqui, bato ali e caio ali? Será que é isso? Opa, tem um tesouro aqui Isso Daqui a pouco eu tô com sobrecarga Eu não sei Como é que a gente faz Pra se livrar Da situação que eu tava lá E agora? Como é que eu faço Pra poder passar pro lado de lá? Porque aqui eu creio Que se eu entrar aqui Eu saio, né? Acho que era por aqui Que a gente tinha que passar, né? Vamos ver Será que eu consigo pular? Não Será que eu consigo pular? Não Será que eu consigo pular? Não 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 dá pra fazer nada nisso aqui? Será que cautela resolve? Não Será que um belo de um tiro resolve? Não Não É Acho que não resolve nada aqui não Se eu tivesse pelo menos um poder que eu pudesse lançar Não Não Acho que nada disso aqui é viável pra isso, né? Vamos ter que ir embora, então. Oxi! Vocês estão de brincadeira, gente? Eu chamei vocês, é pra vir todo mundo. Nós estamos seguros. Ainda temos que voltar ao Keir Kiflin. O caminho não é longe. Nós vamos ver você lá em Keir Kiflin, certo? Você vai estar bem? Dando um recorno. O que aconteceu? Eu apertei aqui? Vou abaixar. Será que deu erro? E agora, hein? O que a gente faz? Ixi, agora a gente volta. Pra falar com o pessoal? Descansados. Alimento 21 unidades. Eu acho que tá fácil demais pra vir pra aqui, né? Normal. Lentidão. Rápido. Normal. Rápido. Eu quero rápido. 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 Vamos nesses quatro dias. Opa, 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 opa. Vamos preparar a magia. Subi de nível Ah, o que aconteceu? Pontos de vida Ó, foi pra 27 8 pontos Magia de clérigo Prontinho Vamos ver se tem um preparar magia pra ela Ok, eu tô aqui Eu vou subir de nível você. 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 Tomei, tem que ser? Qualquer coisa ali, é? Não sei. Tomei essa. Quero essa. E... E... Tomei essa. E... E... Tomei essa. Tomei essa. Tomei essa. Hum... No momento, não. Interessante. Ah, essa aqui eu quero. Olha... Três alvos ainda? É essa aqui mesmo, rapaz. Isso aqui. Não, quero mais dano Quero mais dano Hum, também é interessante O que é lá, eu tirei ou coloquei? Opa, esquecer magia não, meu irmão Você tá doido Não quero esquecer magia não Ignora isso Ignora isso aí, ignora, ignora, ignora Agora sim, eu quero isso aqui, pronto Subir de nível É pessoal, essa daqui vai ser só pra subir de nível Ah, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, 8 pontos de vida Pronto, eu sento e tenho que ficar em pé de novo, essa visão tá muito alta Certo, vamos ver Gatuno? Não Eu acho que é isso aqui hein Não Não Vai ser isso aqui então Hum, roubar é bom hein, roubar é bom hein Acho que eu não tenho um ladino na minha classe E agora é bom hein E agora é bom hein Vamos ver, vamos ver Vai ser isso aqui, escalador Eu não quero soltar magia com meu Eu não quero soltar magia com meu Eu não quero soltar magia com meu e é isso aqui terra mãe bola de fogo? não, não quero bola de fogo quero isso aqui vai ser essa e você vai ser o que? vai ser tudo isso aí mesmo fechar pronto retomar pronto, acho que é isso aí é pessoal, só para voltar para casa foi meia hora do jeito que está aí, acho que está bom retomar está descansado aí agora 13 unidades, aí gasta mais o que? mais 6? eita não, é mais 4 então gasta, é isso? é mais 4, tá bom, tá bom eu deveria ter feito essas alterações depois de ter chegado em casa agora deveria ter vindo já entregue a missão falado com o pessoal porque agora vou ter que interromper né chegamos chegamos ninguém está com cautela está todo mundo tranquilão conversar com essa mulher aqui conversar com essa mulher aqui oh 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 who's in charge then? you might have to wait before going to KLM, I'm afraid I see well not your fault thanks for the heads up you're welcome pronto, 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 pronto pronto, pronto, pronto aqui são as minhas coisas mais 2 acho que eu devo vender essas coisas o que que eu devo guardar esse medalhão? vou guardar isso aqui eu guardo calma aí como é que eu guardo isso aqui não tem um mover pro baú? aí fica difícil hein tem que fazer assim tem que fazer assim e aí fica complicado tem que ficar fazendo essas coisas assim desse jeito e essa vela? pra que eu quero essa vela? o resto a gente vende né? isso aqui a gente usa então vamos ver o próximo é essa aqui é ela vamos ver esse aqui nossa um monte de coisa também ó essas tochas aqui essa flor a gente guarda humm acho que o resto é tudo venda né? não não isso aqui a gente guarda não isso aqui a gente guarda será que tem mais espaço lá pra baixo? tem 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 muito mais espaço lá pra baixo guarda guarda isso aqui a gente guarda como tem aquele lá em cima se a gente colocar aqui será que ele vai ficar separado? não mas dá pra guardar pode ir jogando tudo no lugar vazio se já tiver alguma outra coisa você pode deixar que ele guarda sozinho isso aqui também esse potinho também essa armadura aqui é humm não essa aqui é melhor é melhor? não proteção armadura de couro padrão se a por que? aqui ela é magnífica qual a diferença? não sei mas vou trocar ó ficou o que? 44 44.4 tudo 4 tudo 4 esse aqui não 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 teve muita diferença não mas eu gostei dessa magnífica aqui ficou com uma corzinha diferente deixa eu ver esse aqui a gente usa esse aqui a gente guarda esse aqui a gente usa também certo agora vamos ver o próximo que é o anão o anão também tem umas coisinhas boas pra guardar né? aqui ó a gente coloca tudo no espaço vazio tá vendo? assim assim aqui 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 esse treco aqui também ó opa eu vi uma peça dessa aqui e não guardei aqui esse livro aqui é pra quê? vamos guardar se precisar dar um reforço em alguma coisa a gente faz um reforço esse machado aqui que é um eu tenho um D12 esse aqui é um D8 não sei o que que é esse versátil aí não mas de resto vai tudo embora vamos ver você que você tinha umas peças aqui ó tá vendo? falei que tinha umas peças? isso aí eu não sei se eu posso usar já mas eu acho que eu já fiz tudo aqui você oh peça aqui também ó outra peça perdida certo tem outra peça perdida aqui? não não tem outra peça perdida tem outra peça perdida aqui? não agora acho que eu fiz tudo é que a gente pode conversar aqui? hoje vai ser só isso vai ser só conversar entregar barra da coisa vamos ver só as minhas regadorias que o meu sistema aqui é de vendas apagar tudo vamos lá selecionar ali ó venda 6 moedinhas escudo escudo tudo normalzinho a gente manda a gente manda pronto acho que é isso acho que é isso já veio a ideia lá vamos pro próximo ele não usa então vamos vender essas roupas aqui ó vamos vender vamos vender escudo? vamos vender você não usa? arco e flecha? vamos vender você não usa? makers não é verdade só bardzo sério que não foi vendido? vende isso vende isso vende isso aí a gente já vende pronto vamos pro próximo Vende isso Vende isso, vende isso Vende isso Vende isso Nem conta Ah, ainda tem isso aqui É uma boa quantia Oito moedinhas Foi tudo, né? Foi tudo E mesmo assim Esse cara tá pesado Acho que é esse aqui, ó Cada uma dessa aqui deve ser muito peso Olha, muito peso Ele pode fazer as coisas lá Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Certo aqui Vou vender essa armadura aqui Fiquei arrumar 10 reais pra Rafael Hã? Fiquei arrumar 10 reais pra Rafael Hum, por quê? Pra ele trabalhar amanhã Você tá enchendo a casa de novo, né? Para a redonda Não Não Ele aí? Passou do que? Passou atrás Passou Eu já sabia já Eu já tinha me falado já Agora sim Agora meu filho vai ser homem Homem com H É por isso que a gente tá fazendo faculdade É por isso que a gente tá fazendo faculdade É, só vou usar dia seis Dia seis eu vi que vai eu e a Helena vai lá pra usar Vamos que eu vou cá Semana que vem primeiro que eu ia de novo Depois não cheguei a busco Ah, que pesquinha gostosa Vem abrir essa porta, né? Tá É, mas aí os bichos entram junto, hein? Não, já lá não posso mais não Até sete horas Pronto Agora vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um D12 Outro D12 É, arma, arma, arma Mesmo não tem nenhuma arma boa, não No mercado pago tem quanto, Lu? No mercado pago tem quanto, tu sabe? No empréstimo tem 91 No mercado pago é 5 mil Sente pouquinho? Ah, porque nem eu falei que pago cair de poucas, amanhã não sai Aí descontou 15 do empréstimo Amanhã não sabe porque amanhã o Miguel também vem Aí sobrou 25 Aí pra mim não mexer no empréstimo pra usar pra outra coisa Eu usei os 22 do você Pronto, pessoal Foi tudo que foi feito Vamos encerrar essa pra não ficar muito longo, né? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar Mohammed Un치가 Andres Empréstimo Empréstimo Especial Empréstimo Empréstimo Obrigado.